tutututuu peraê por que a gente vai jogar sem vamos pôr as platts pa senti Pedro não vamos pôr a plastra pôl ai galera no canal bair infinite sobre vocês eu sou Henrique eu sou Petro e eu sou Leonardo bom e é pedidos de muitos a cada 10, 13 Leave dia pra gente jogar iremos jogar agora então com Premium Free Fire bom é já é a primeira vez que a gente está jogando então vamos verёз que vai sair esse negócio então já solta o dedo no like se inscreve no nosso canal ativa o sininho Primeira vez jogando Isso aí Que primeira vez sou o que é? Olha o seu personagem Seu personagem tem cabelo Sai fora, pegando o meu bagulho Eu já tenho cabacete Bem louco Tô vendo o cara, tô vendo o cara Morre Meu Deus, onde vocês estão? Morre, matei Uhul Tô vendo mais um cara, vem cá, vengado Onde vocês estão vendo? O cara tá na porta, cuidado aí Falou, sai de perna Matei Eu pensei que ela não tinha Opa, tu não tirou atrás Eu vi um cara atirando Caramba, ele passou do lado Aê, morreu Cuidado que o squad dele Tá perto, deve tá perto O squad dele Matei Ah, morri, morri Alguém revive Certamente que sim Revive Pera aí, eu tô me curando Revive me, revive me, please Léo, vem cá, Zé Lutinho Calma Zé Lutinho? Tô matando o cara aqui Eu tô com 50 de vitória Vai logo, Léo, tô morrendo Onde você tá? Você vai morrer Nossa senhora Tô indo aí te reviver Tem cara aqui por perto O cara é uma nezão, já morreu Ali, o cara ali, ó Vamos fora, mata o cara Metralha Metralha, metralha Ó, mais um morrendo aqui Toma Aê, matei Matei com tiro na cabeça Alguém tem Alguém tem Rui, o cara morreu Ah, mais costa, mais costa, mais costa Ah, vou morrer Cadê? Ah, eu caí Ai, eu caí também Meu Deus, eu caí E onde tá? Onde tá, galera? A palama, não, a palama A palama tá suavona lá Mano, cadê ela? A palama, cuidado Salva a gente O cara é o cara Não, eu também Começaram muito bem, galera Aqui é prova Estamos jogando aqui Uns frienes nos frienes Eu sou líder de novo Porque eu sou o campeão O campeão O campeão O campeão Vem, Manoleto Pode vir Que o pai tá tido O pai tá aqui O que é isso? Usar Mano, que bagulho louco é esse, velho? Tem um rádio aqui Você também achou um rádio? Que estranho, né? Que que é? Os caras que vai jogar a primeira vez Os... Os... As... As crianças que jogam Eu fico que ele tá pensando Nossa, os caras não sabem o que é isso Matei Não sei nem o escurtu Praticamente tem algumas coisas mal estranhas Cadê a galera? Tô vendo o tiro Opa! Oh, ela matou! A wife aqui no... Meu Deus do céu Parece que tá jogando Se Manoleta vai perder Morreu! Calma aí, galera Tô chegando Manoleta está morto Tô chegando Tô tendo que reviver Safe apareceu Nós tá no bico, no bico, do bico, do bico, do bico, do bico na safe Bico, do bico, do bico? Atropelar todo mundo também Atropelar todo mundo Ai, ai, ai Tão atirando, tão atirando em mim Cuidado O cara tá por perto Achei ele, achei ele, achei ele Onde vocês estão? Morre, viado! Meu Deus! Onde vocês estão? Eles estão... Ele tá aqui Mata! Morre! Tô mais perdido que o amendoim no bocabangueiro, gato Morreu A wife tá matando o cara O trono foi atipado Todo mundo toma cuidado Mano A wife matou ali Que maluqueu Não, chega aí Não, os caras fogem quando vê a wife Por que ela tá correndo pela aula? O cara tá fugindo Entra Entra Alguém Tu tem como entrar mais? Ô, Pietro, você deixou ele pra trás Ó, não se separam Não tô junto Beleza Eu tava esperando pro Pietro O... não Pro Pietro e pra wife chegar Olha, mas a gente se falou pra não separar Mas você tá lá do outro lado O cara tá se separando Tem um cara aqui na frente Deixa que eu bato Eu quero matar Anda junto aqui, ó Vamos lá Eu quero gastar a bala Cadê o cara? Eu tenho uma ideia Vou descarrilhar a bola dele Não, não sei onde ele tá Esse aqui tá por aqui Onde o cara tá? Ele tá aqui Tá parecendo um barco Todo mundo metralhou, cara Todo mundo metralhou, cara Todo mundo metralhou Tá vendo tiro? Lá em cima, lá em cima O cara lá em cima Ah, eu tenho um dinheiro Olha, ah não Alguém me revive Alguém me revive Pietro Vem pra cá, vem pra cá Caramba, o Pietro Ele passou do meu lado Eu falei me revive O Pietro lá Eu vou morrer Parabéns, Pietro Parabéns Meu Deus Ele me deixa pra voltar Ele me deixa pra voltar Vem pra cá, vem pra cá É, não dá pra salvar Só salvar ela Só salvar ela no campo Nossa, o Pietro é muito da hora, hein Eu falo que ele é viva Ele tá do lado meu Falando que ele liga E agora eu li Mano, os dois morreram Agora assiste aí, neném Não, os dois morreram Neném, vocês que vivem Então, vambora, vambora Vambora, vambora Deixa a gente morrer Onde o cara tá? Mira pra trás O cara tá aqui atrás, ó O Leo, conseguia matar o cara Ah, onde? Ah, ele tá lá no fundo, lá, ó Leo, pega meu loot Pega meu loot Eu tenho uma mira Que ela consegue Se não, ele vai Olha ele aqui, ó Ele entrou aqui na casa, ó Ah! Ah, acho que os caras já pegaram Vambora, vambora Olha o cara ali Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, meu Deus, morri Cai Cai Eu caí Não, vem pra baixo Vem pra baixo Vem pra baixo O Pietro tá morto Não, eu caí Ah, não Calma, eu caí Eu tô descendo aqui embaixo Calma Eu tô aqui embaixo Mano, eu tô recuperando minha vida Isso, recupera a sua vida Essa aqui Tô com metade da minha vida Você tá indo embora Mano, corre aqui, Pietro Tô morrendo Agora não dá mais tempo Vai, corre, corre, corre Tô morrendo Vai, Pietro, vai, Pietro Vai, Pietro Vem pra cá É legal ficar vendo, né Assistei de camarote, Mano Que alguém me deixou morrer para trás Um amigo de verdade Nas costas, Pietro Onde, onde, onde Em quantos, Léo Quantos, fala É, não sei falar em quantos Só tá pra trás Só tem um ali Eu vi 210 210 Tá ali atrás Bora Ali, ó Ah, eu caí Viado Pietro, ele vai matar eu Corre, Pietro Bata ele Mateu, salveu, salveu, salveu Corre, véi Só falta quatro Salveu, salveu Tem mais um Só pra falar Eu acho que tem mais um Mas salveu Morre não, Pietro, morre não Eu não disse Tem mais um, tem mais um Então só ganha, Pietro Só ganha Tenta ganhar Tenta ganhar Salveu, salveu, salveu Só tem três Salveu Calma, calma Vamos na casa Vamos na casa Não conta com a gente Aproveitando que eles estão jogando Não, Léo, cara aqui Cara aqui, cara aqui Cadê em quanto? Aqui Aproveitando que eles estão jogando Eu tô livre Se vocês quiserem mais Ganhamos Moleque do céu Bom, galera, é isso Se você gostou desse vídeo Dessa grande vitória nossa Muito nuvem Mas tá bom, deu certo O que importa é que venceu Esse jogo foi muito pedido Então eu quero uma meta de like alta 50 likes, ok? E a gente vai gravar o episódio 2 Com esse squad muito top Nossa Menor é o squad que tem Entra nas nossas redes sociais Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho E é nóis Valeu Valeu